A PUC Campinas realizou a sétima edição do projeto Jogo Concurso Online de Matemática, uma Olimpíada que tem uma dinâmica diferente. Os participantes foram divididos em equipes formadas por três alunos. O objetivo desse projeto é difundir a cultura matemática, despertar o interesse dos jovens pela matemática, pelas áreas de exatas, despertar a cultura escolar de modo geral, oferecendo um concurso numa dinâmica diferente, trabalhando em equipes por pares. Então, um colega ajuda o outro em alguma habilidade matemática que ele tem dificuldade, numa perspectiva de resolver problemas. A Olimpíada foi realizada em duas fases. Na primeira, 430 alunos de 16 escolas participaram. Já na segunda, mais de 300 estudantes do ensino médio compareceram na universidade. Nessa segunda etapa, os estudantes puderam conhecer a estrutura dos laboratórios de informática do CEATEC, Centro de Ciências Exatas, Ambientais e de Tecnologias. Acho essa experiência muito interessante para a gente conhecer a faculdade, para nos prepararmos para o vestibular, para aprender a trabalhar em grupo. Achei muito legal. É um evento também que tem esse objetivo de aproximar os estudantes do ensino médio da universidade. Aqui eles podem, nessa segunda fase, eles vão conhecer os espaços da universidade, a infraestrutura, vão ter contato com os alunos que estão fazendo o curso de graduação aqui e conhecer um pouco também do ambiente universitário. Eu achei interessante porque abre portas para você conhecer mais um pouco da matemática. É coisa que a gente já viu. Então, acho que até ajuda para você relembrar algumas coisas, como para mim, que sou do terceiro ano, estou no ano de ENEM, precisava relembrar algumas coisas para poder fazer. As equipes classificadas até o nono lugar serão premiadas com medalhas de ouro, prata e bronze.